Tive razão, posso falar, não foi legal, não pegou bem Que vontade de chorar, dói, em pensar que ela não vem, só dói Mas pra mim tá tranquilo, eu vou zoar, o clima de partida, vou dar sequência na vida De bobeira é que eu não estou, e você sabe como é que é, eu vou Mas poderei voltar quando você quiser, demorou Demorou, vai ser melhor Tive razão, posso falar, não foi legal, não pegou bem Que vontade de chorar, dói, em pensar que ela não vem, só dói Mas pra mim tá tranquilo, eu vou zoar, o clima de partida, vou dar sequência na minha vida E de bobeira é que eu não estou, e você sabe como é que é, eu vou Mas poderei voltar quando você quiser Demorou, vai ser melhor Demorou, vai ser melhor Tive razão, posso falar, não foi legal, foi muito bem Que vontade de chorar, nem pensar Você sabe como é que é, eu vou fazer Você sabe como é que é, eu vou fazer